Hora do recado do telespectador. Dá tempo, Jairão. Enche o telão pra gente aí. Boa tarde, Coed. Aí, amigo de infância. Falou apelido de infância, tamo junto. Queria mandar milhões de corações pra essa grande mulher, minha mãezinha, aos 67 anos, mergulhando em alto mar. Essa é a mãe-ra-vilha. Viu aí? Viu aí? Seu programa é top! Beijo para o Gabriel. Aí, Gabriel. Sua ex-professora, Ritinha. Enfermeira Ritinha, né? A mamãe dela, Dona Lúcia. Super mulher, mergulhando, 67 anos. Já mergulhou, Lamonier? Eu tenho uma fobia desse negócio, rapaz. Assim, debaixo do chuveiro eu costumo ficar perturbado. Aí eu saio toda hora, assim, da água. Mas um dia eu vou mergulhar. Gostei dessa ideia aí. Já mergulhou, Jairão? É? Diz ele que é. Já mergulhou, Jairão? É? Boa tarde, Nico. Falei e repito. O quê? Olha lá. Você nota mil. Falou e repetiu, Lamonier. Primeiro que repete, olha lá. Aí sim, hein? Sexta-feira foi aniversário da minha mãezinha, Dona Laura. Hoje é minha princesa Duda, que completa 14 aninhos. Canta parabéns pra ela aí. Ah, eu amo muito. Eu a amo muito, né? E eu desejo toda a felicidade do mundo. Vamos cantar o parabéns pra Duda? Vamos lá? Parabéns a você, nessa data, querida. Beijo, Duda! Felicidades. E beijo pra sua mamãe também, né? A Dona Laura Margareth, que mandou a mensagem. Margareth é só festa essa semana. Boa tarde, Nico. Júnior de Alpercata. Eu e minha mãe estamos curtindo. Aqui, curtindo você no Balão Geral, é top. Ah, mamãe dele, como é que assiste o BG, Lamonier? Pertinho, fi, ó. No que é apela. De olho na notícia, ó. Aí, ó. E o Júnior tá de boa ali, ó. Deitadinho. Alpercata pertinho aqui, ó. Eu vou sempre ao Alpercata. Alô, cochicho. Levar pra você comer um sanduíche lá no cochicho. Bruto. Bruto. Tamo junto. Próxima! Boa tarde. Estamos aqui ligadinho no melhor jornal da hora do almoço. O povo que falou lá, ó lá. Nico, você é nota mil. Sério? Eu? Por que que eu sou nota mil? Fala, Lamonier, minha nota lá, ó. Amei te conhecer. Viu, Lamonier? As pessoas me amam. Manda um abraço pro meu esposo, o Fábio. Olha o Fábio aí, ó. E meus filhos, Pamela e Victor, Daniel. Nome bonito, hein? Nós temos o Daniel também, na produção. Daniel Rodrigo. Na parte da tarde. É meu colega. Estagiário, hein? Meu colega lá na faculdade de jornalismo. Daniel Rodrigo. Ô, fera. Ele que me ensinou a ler TP, Lamonier. É, ó, eu tô falando. Lilian Rodrigues, bairro Vitória. Obrigado, viu, Lilian? Um beijo pra você. Próxima! Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô, jóia. Sou Luciano de Italflotone, Jardim São Paulo. Mande um beijo pra minha mãe que está fazendo aniversário hoje. Ela ama o seu programa e eu amo a sua mamãe. Olha lá, você anota mil. Ela disse, mãe, te amo muito. Mas não falou o nome da mãe. É a mãe da Luciana. Ela aqui, ó. Tem erro, não. Mãe da Luciana. Parabéns pra senhora. Viu? Mãe da Luciana. Não sei o nome da senhora ainda não. Mas um dia nós vamos encontrar, hein, tchó, tchó. Próxima! Ei, Nico. Boa tarde. Sou o Cris Lani. Moro em Era Nova, município de Alpercata. Ali, ó. Distritozinho ali de Alpercata. Pertinho. Alpercata, a audiência se arrebenta também, filho. Queria parabenizar meu esposo. Samuel, esse aí, ó. Que fez aniversário ontem. E dizer que eu e nosso filho Abner, nome bíblico, o amamos muito. Deus abençoe você e toda a equipe do programa. A Cris Lani, né, velho? Aí sim, hein? Aí, Samuel. Vai rolar um jantarzinho diferente. Com aquela vela. Pode ser aquela vela grossona, que é a branca mesmo. Diz o Jarão que é a vela de sete dias. Jarão brinca demais. Boa tarde, Nico. Eu sou o Vinícius do Bairro Vila Isa. Todos os dias estamos ligadinhos no seu programa, que é nota mil na hora do almoço. Manda um abraço pra galera que trabalha comigo aí, o Gilberto e o Serginho. Forte abraço, Vinícius Oliveira. A foto dele tava lá no Mamudão, lá nas cadeiras. Ali eu conheço, filho. O que você deixa? Boa tarde, Nico. Almoçando com o filhão e assistindo o BG, nota mil. O melhor da hora do almoço. O que vocês falaram comigo aí? Um beijo pro Márcio. Dá tempo a mais um e dá não, né, Jarão? Dá não, dá não, dá não. Senão fica corrido. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Mensagem do Telespectador.